Música Oi gente Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês Atendendo ao apedido dos inscritos E quem pediu esse vídeo foi Sheila Moreira Vou deixar o comentário dela passando aí na tela Beijo Sheila Ela pediu para fazer um desinfetante de lavanda Que fosse bem perfumado aí Então trouxe essa receita bem top para vocês Rende bastante Rende 24 litros de desinfetante lavanda E eu só não consegui deixar ele na cor Acho que vocês já viram na foto de capa aí A cor dele roxo Que o corante não deu certo aí Mas enfim, vocês assistem o vídeo Se gostaram, deixe o gostei Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos Faça esse desinfetante Porque ele fica muito cheiroso Assim como pediu, achei ele aí Muito perfumado E você pode utilizar ele onde você quiser Aí ele é multiuso Então é isso aí pessoal Bora para o vídeo, roda a vinheta Então pessoal Atendendo a pedido dos inscritos aí Nosso desinfetante de lavanda Vou estar utilizando aqui Um sabonete de lavanda Pode ser o sabonete da marca Da sua preferência O que você achar bem cheiroso aí Eu estou utilizando esse Da Nivea De 85 gramas Uma unidade 3 colheres de sopa De essência de lavanda Caseira Eu já ensinei a fazer aqui no canal Vou deixar nesse carto Passando em cima É bem fácil de fazer Essa essência aí E vai deixar o seu desinfetante Bem cheiroso Então 3 colheres de sopa 400 ml De vinagre de álcool Pode ser da marca Da sua preferência também 500 ml De álcool perfumado Esse álcool Eu já ensinei a fazer aqui no canal Vou deixar nesse carto Passando aí em cima 500 ml Ele é bem fácil de ser feito Só é feito com dois ingredientes aí 200 ml De amaciante caseiro Já ensinei a fazer esse amaciante Também aqui no canal Deixar nesse carto aí em cima É feito só com dois ingredientes 500 ml De desinfetante de lavanda De mercado Pode ser qualquer desinfetante Que você quiser aí Da marca da sua preferência Tem alguns que são maiores Mas esse aqui já é 500 ml Então se for maior Você mede a quantidade de 500 ml aí 5 colheres de sopa De bicarbonato de sódio Já ensinei a fazer aqui no canal Também vou deixar nesse carto aí em cima Ele é feito só com dois ingredientes 500 ml De detergente caseiro Pode ser o detergente Da sua preferência Eu já ensinei a fazer também aqui no canal Vou deixar nesse carto Passando aí em cima Ó A gente vai utilizar no total 18 litros de água Aqui eu tenho 2 litros E os 16 litros eu reservei lá Para o final da receita Então soma aí 18 litros de água E para finalizar Aqui eu tenho corante Caseiro Esse corante eu já ensinei a fazer aqui no canal Vou deixar nesse carto Passando aí em cima E já vou dar uma dica para vocês Que caso você for comprar O papel crepom E ele estiver muito velho Você não compre Que ele não vai dar um corante muito Não vai pegar muita cor Ó Esse aqui eu fiz ele Com o papel já estava bem velho No mercado Achei que ia ficar mais escuro Mas ele ficou bem claro aí Então vou estar utilizando ele Para dar mais cor Ao desinfetante Então pessoal Ó Aqui eu vou adicionar Nos meus 2 litros de água A minha essência E vou adicionar o meu sabonete Vou levar para o fogo aí Para dissolver completamente Ficar uma mistura bem líquida Aí ó É coisa bem rápida Então pessoal Ó Já coloquei aqui no meu fogo Agora aqui eu vou mexer aí Até ficar uma mistura bem líquida Como eu falei para vocês Ó Então pessoal Ó Já dissolveu aqui completamente Ó Levantou um pouquinho de espuma Mas é normal aí Aí eu vou levar agora para a bancada Para finalizar aí Para fazer o processo Do desinfetante E tá finalizando com vocês Ó Apagar o fogo aqui E vamos para a bancada Então pessoal Ó Já vim para a bancada aqui Ó Ó Como eu falei para vocês Aqui sobe um pouquinho a espuma Mas ela vai baixando aí Conforme a gente for fazendo Nosso desinfetante Eu vou borrifando também álcool nela Que é para ela baixar mais ainda Ó Ó Aqui eu vou iniciar Adicionando o meu vinagre E vou mexer bastante aqui ó Lembrando que essa receita é bem fácil Você só vai adicionar os ingredientes E mexer bastante Até dissolver bem aí Então eu vou começar por o vinagre Ó O vinagre aqui pessoal Ele vai entrar Como bactericida aí Ele vai ajudar Na limpeza né Ele dá brilho também No chão No piso Onde você utilizar O desinfetante Agora aqui eu vou vir adicionando O meu álcool perfumado Que vai ajudar a deixar Ele bem cheiroso aí Ó Já mexi bem aqui pessoal Agora eu vou adicionar O amaciante O mesmo esquema Dos outros ingredientes Ó Assim que eu adicionei aqui O vinagre Vocês viram que ficou Mudou de cor né Minha mistura Eu vou dar uma borrifada aqui Ó De álcool por cima Dessa espuma Esse álcool aqui É álcool 70 Ó Ele não vai interferir No resultado final Do desinfetante Aqui agora Eu vou adicionar aos poucos O meu bicarbonato Que ele vai pegar Um pouquinho de consistência Assim que eu for adicionando aí Mas você vai adicionando E mexendo Constantemente Assim que você adicionar pessoal Ele vai começar A espumar aí Mas é isso mesmo É o efeito dele Com o vinagre aí Ó A reação química Já adicionei Todo o bicarbonato Aqui Agora eu vou dar Uma boa mexida Pra ele dissolver Completamente É importante Você mexer bastante Pra ficar tudo Muito bem misturado Ó Já misturei Bastante aqui Pessoal Agora eu vou adicionar O meu desinfetante Ó Lembrando que é O desinfetante Da sua preferência Da marca Da sua preferência Contanto que seja De lavanda aí Ó Já adicionei O meu desinfetante Aqui pessoal Caso você não queira Colocar desinfetante O desinfetante Ele vai entrar Pra auxiliar No cheiro Aí também Caso você não queira Colocar ele Você pode dobrar A quantidade de essência Que você for utilizar Aí E aumentar Um pouquinho A água Aumentar mais Meio litro de água E colocar mais Essência Ó Já misturei Completamente Agora eu vou adicionar Detergente Então pessoal Já mexi Completamente O meu detergente Aqui Agora eu vou estar adicionando Ele Vocês viram que Como ele era verde Ele mudou O tom de cor Aí Agora eu vou estar adicionando Aqui um pouquinho Do meu corante Eu não sei a quantidade exata Vai precisar Dele Ó Mas como eu falei Pra vocês Aqui foi um corante Que eu fiz Que ele ficou bem fraquinho Então não sei se ele vai dar Nem Cor Aí Eu vou estar adicionando Ele todo aqui Então pessoal Eu adicionei O meu corante Como eu falei Com vocês Lá no início Se o seu papel Que você for fazer O corante Ele estiver já velho Ele não vai funcionar E como vocês viram Ele ficou um corante Bem fraquinho E não Acabou não alterando A cor aqui Ó Aí eu vou estar Utilizando um pouquinho Desse outro corante Aqui ó Que eu fiz aqui no canal Gravei pra vocês Porém a cor dele é rosa Mas vocês vão estar vendo A diferença dele Pra outro Ó Vou adicionar um pouquinho Agora eu vou mexer aqui Vou adicionar mais um pouco Até ele pegar O tom de cor Aí ó Ó Vou adicionar mais um pouquinho Aqui Ó Vou mexer aqui agora Pessoal Olha aí ó Aí você vai ajustando Colocando a quantidade De corante Que você quiser Se você quiser mais escuro Mais claro Ó Esse corante Que ele foi feito Com O papel novo Aí normal Ele faz o efeito Normalmente Agora o outro Agora o outro que eu fiz Já fica a dica Pra vocês Não comprarem Aquele papel Que eles geralmente Compra todo início De ano Pra escola Então Então no final do ano Às vezes Já tá Velho Olha aí Eu já coloquei aqui O corante A intenção Era ficar roxo Né Porém O corante roxo Ele não Funcionou Aí eu vou Vim com a minha água Agora Pra gente dissolver Toda essa mistura Aqui Na água E caso você queira Guardar Dessa forma Aqui que tá É só você Armazenar No recipiente E aí você vai Dissolvendo Aos poucos Caso você não queira Diluir ele todo Que ele vai ficar Aqui Ele tá super concentrado Aí ele vai ser Diluído Em 16 litros De água Aí Mas caso vocês Queiram deixar ele Bem concentrado É só fazer Dessa forma Ó Vou agora Vim com a minha água Aqui Vou colocar ele Do lado Vou vim com a minha água Então pessoal Vim aqui com a minha água Como eu falei pra vocês Aqui eu tenho 16 litros de água Agora eu vou vim Com a minha panela E vou colocar Toda a minha mistura Aqui na água E mexer bastante Aí Olha aí Pessoal Agora aqui Você vai mexer Por aproximadamente Uns 2 3 minutos E tá pronto Aqui o nosso Desinfetante Então pessoal Já mexi aqui Todo o meu Desinfetante Agora aqui Eu vou engarrafar ele E aí eu volto Pra mostrar Pra vocês Aí Mas ele vai Render aqui Aproximadamente 20 litros De desinfetante Esse desinfetante Você pode usar ele No banheiro Pode usar Pra passar o pano No chão Pra limpar o quintal Ele é multiuso Pode utilizar Onde quiser Aí Ó Agora eu vou Engarrafar Já já Eu volto Pra finalizar A receita Com vocês Então pessoal Já engarrafei Todo o meu Desinfetante Ele rendeu 24 litros No total Quando juntou Tudo E é isso aí O nosso vídeo É esse nosso vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe o gostei Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Faça como a Sheila Que pediu esse vídeo aqui E eu trouxe aqui Pra vocês Só não ficou Na cor original Que eu queria A cor De lavanda Que é o lilás Do roxo Mas enfim Foi só um detalhe Faça o seu pedido De vídeo Como eu falei É isso aí Até o próximo vídeo Bye bye Tchau Tchau